Evangelho de Jesus segundo Mateus Capítulo 4 A Tentação de Jesus E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus voado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és filho de Deus, manda estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo a transportou a cidade santa e colocou-a sobre o pináculo do tempo. E disse, Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te cião nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou ao diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, Vai de Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram.